Nossa, cara. Após ficar fora dos campos durante um ano, Neymar está oficialmente de volta. Parabéns! O que é isso? Parabéns! Eu tô que nem choquei. Um ano ganhando 60 milhões por dia. Fala bem do negócio. O que é isso? Não, quase fez gol. Respeita o menino Ney. Acabou. Acabou, vocês saíram uma nova fase. Agora a gente só fala bem do negócio. Não, olha só. Menino Ney, sei que já falamos muito mal de você aqui. Tá com a choquei. Só que a choquei, magicamente, parou de falar mal de você e começou a falar bem, todo dia. Por que será, né, menino Ney? A gente também quer começar a falar bem de você. Só que na vontade de choqueir a gente não vai cobrar nada. Tu não fala bem do cara por causa que você fica focado na vida pessoal do cara e a gente focar no futebol do cara. O cara é monstro. Um ano sem jogar futebol. Caralho, um ano sem jogar futebol, mas jogou futebol durante 15. Isso é verdade. Um ano de lesão acontece. Ele passou a vida toda, ele vai ficar um ano sem jogar. Ele vai ficar um ano sem jogar. Pra caralho. Eu também sou flamenguista pra caralho. Só vamos lembrar que o nosso centroavante vai ficar um ano sem jogar. Deu centroavante é o Gabigol, desculpa. Ele vai ficar um ano sem jogar. Dá o Pedro. O Gabigol é um monte, o Neymar. Mas o Pedro é um monte também. Por que meu traseiro negro tem amigo? Eu sei entender. Tu acha que o Neymar ainda tem chance na seleção de deitar? Caralho, mano. O Neymar tá brincando, mano. Ele é o 0-1. Você tá louco, é o Neymar, viado? Ele é diferenciado, mano. Ele não é qualquer um não, mano. Deitar aquele que ele é melhor que ele naquela porra aí. Da seleção? Posso falar um? Gerson. O Gerson joga no meio. Joga no meio, pô. Você tá falando sério? Não, não, mano. Pô, tu não sabe nem o que tu tá falando. Você é branco, bro. Paquetá... Caralho que... Paquetá é bom e... Paquetá é bom e fazer a casadinha. Paquetá, mano. Pela visão, mano. Esse bagulho aí é a maior forjeção pra cima do cara. Qualquer pessoa que é flamenguista sabe que se ele jogar de volante ele vai tomar cartão bobo. Qualquer pessoa. Nego forjou o cara. Eu mesmo. E também vão fazer várias apostas. Eu mesmo. Nem conheço o cara. Nem conheço o cara pessoalmente. Nunca falei com o cara na internet nem nada. Eu sabia quando o cara ia jogar de volante, o cara ia tomar cartão. É quase certo ele tomar cartão, mano. Ele não gosta de perder, não. Imagina, os cria dele sabem mais ainda. O pessoal conhecia ele. O bagulho mal forjação esse bagulho aí. O Paquetá é bom pra caralhar, a ilha no caso, a ilha. Não, mas ele é bom pra caralhar também, mas eu amo a ilha. Eu não tenho opinião formada sobre isso porque eu acho muito injusto você julgar as pessoas sem saber as coisas. Porra, se puxar três broxadas atrás, o que tu fez foi pra caralhar. O que tu fez vai passar na recorte. Aí. Eita! Boa! Cenário! Vai julgar não. Não vai julgar não. Cenário! Não, não chutei nada não. Foi nada. Chutou a TV, cara? Não chutei não. Chutou? Chupou sim. Chupou sim. Chupou sim. Chupou sim. Chupou sim. Chupou sim. Chupou. Chupou. Saiu atrás da posição, moleque. Fica na posição. Atenção. Chate... Tá fora ainda? Chupou, gente. Ué que ele empurrou fica fora de posição agora. Tem que puxar de lado, ele que tirou de posição. Chupou! O meu só fez assim, cara. Ele que tirou, ele que tirou. Não chutei não. Não tava, ele só fez assim, querido. Não tava na posição do começo, tu só empurrou e puxa, meu viado. Não, não tava não, eu vi na câmera, porra. Eu vi aqui e não tá, meu irmão. Ó tava. Então vai puxar. Puxar. Puxa o vá, Gabriel Puxa o vá, Gabriel Puxa o vá Tá bom, hein, meu celular? Mora, tá ignorante Mora, não é brincadeira, não É fone 15? É que é isso, hein É fone 15 que lançou logístico Foda Vamos lá Carro sem motorista Acende faróis Caralho O Toto chutou a TV Ele chuta tudo Ele chuta Ele me chuta pra pegar cerveja pra ele Tá cagando, hein Carro sem motorista Acende faróis E atropela a mulher Ah, claro Imagina o vá, qual é, mano Mais um lenço Caralho Ah, me perdeu O cara pra pensar isso aí Tem que tá maluco mesmo Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu, mano Mas imagina Carro sem motorista Acende faróis Atropela a mulher Pressionando ela contra a parede Pô, que legal Isso aí, é boa notícia Caralho, mano Ela tá bem, gente? Ah, cara Eu tava no carro Transformes Transformes E vou te falar, né É um carro do rádio É um carro, tipo, simples Tá ligado? Olha lá Cara, por que alguém colocou que a mulher foi atropelada? Tipo, graça tem Primeiramente, colher Foi você, né? Ela que Vai te colocar coisa móvida, Totoro Não morria nada, mas ficou bem, cara É, queria até ver que você atropelou a TV Caralho A gente também faz um drama, pô A mulher só deu um tapa Eu vi o vídeo Eu vi o vídeo Eu só dei um tapa no carro Eu tava no carona Então comenta, pô É isso Carro sem motorista Tá batendo uma mulher mais Eita, porra Eita, caraca Próximo A nariz porque o Bagal tá doente Adriano Engasteu revela falta de libido na menopausa Fase muito difícil Que isso Usar óleo de cozinha Que isso? Usar óleo de cozinha Que isso? É, me amarro na dela Fazenda, pô Vem fazenda direto Ela fez fazenda, Adriano Ela é a fazenda Ela é a fazenda Rodrigo Carelli Se quiser me chamava a próxima fazenda Rodrigo Caralho O que que aconteceu? O que aconteceu de um burro aí O que que dá? O que que é a conta? O que faz ter falta de libido? É o que? Idade? Mano, acho que é a idade Eu fico sem libido Quando eu tomo o remédio Pra dormir Porra É Aí dorme mesmo Porra Mas é Tá se expondo muito não Não Falou lá Não, quando eu tô Tipo, tô com crise de ansiedade Toma aquele remédio Pra tu ficar suave É só ficar calmo Aí eu fico Tem a Hulk rosa mesmo Eu fico assim Eu tô com depressão Porra Não entra no meu caminho Não entra no meu caminho Não, que eu tô com depressão Porra Deus me livre Mas eu fui na frente Daqui de São Cristóvão Eu comprei um negócio Dezoito reais Taradão Não, não Vamos tomar geral aqui Caralho Mas é porque minha mulher Me obrigou Eu fiquei até preocupado Caralho Compra Aí eu falei Esse moleque anda Com o Tadala no bolso É Isso aí é de lei É fim E isso aí é fim recreativo Toma fim progresso Tadala é o seguinte Não, pô Toma malhar, pô Eu tomo direto Foi mesmo? Mas um final feliz Não sei não Foi mesmo? Aonde? Não sei como é que é isso aí não Lá no recreio No downtown É bom, é bom? No cofinho Vem, vem, vem Vem que não dá Tem massagem tanto Que eu não dá um contato Eu tenho contato Vou te mandar um contato Maneirinho? Vai pro se bem O cara é maneiro? Não, não é cara não Te cobraram quanto, BG? Eu tenho uma promoção maneira aí Mas eu não uso, mano É o que? 450 reais Massagem trânsica Não sei não, meu Ela pagou Mas ela fala Que ela vai pegar no seu peito Ou ela só pega É o peito É o peito Tipo assim Sei lá, eu tava doidão É que eu não gosto Quando encosta Não, não gosto Não, tem que fazer O maconha nem bebo O bagulho é normal, mano Tranquilão Mas é peladão mesmo? Peladão, peladão Peladaço, velho Tu e o cara Tu e o cara, velho? Tu e o cara Depois pra limpar a mão Como é que ficou? Aí fechou Aí fechou Aí fechou Gostou não Gostou não da piada, velho Porra, moleque Não, não O pastor Acho muito sem graça Vamos botar o pau na mesa Houve piada Houve piada Houve piada Você fala isso pra ele e fica mal O brano já bateu Eu? É você mesmo Eu brigo E o caralho Eu sou homem A gente já fez na mão com alguém E caralho A gente tava falando de Não, tá aí Cadê a piada? Poxa, conta a piada Conta a piada Tem que terminar a notícia Não, não Conta aí Próximo, então Aí o cara até trocou Lá Achei de cobra aqui Porra Denise Anny afirma que recebeu o nude Do ex-BBB Juninho Motoboy Poxa, Juninho Motoboy Ela contou que os dois tiraram fotos Com o mesmo fotógrafo Em um evento E quando foi pedir as imagens Para o Juninho Ele acabou mandando É, foi, foi sim Foi, Denise Anny é quem? Ah, do BBB também É, caralho Galera, quando apareceu no de meu É isso, tá? Caralho Mandei sem querer E caminha pra mim Eu quero ver o pau do Juninho Eu quero ver o pau do Juninho Eu quero ver o pau do Juninho É só chegar na OnlyFans Juninho Motoboy Tem que chamar ele, mano Chama o Juninho Chama só o motoboy mesmo Chama só o pino dele Mas pô, escula a foto da menina Que botaram Eu fui, eu fui Caralho Próximo Internautas ficam chocados Após a mulher aparecer do lado do marido Que isso, cara? A mulher é Nefilim, viado A mulher é grande, viado Puxa aí a capivara Nefilim, eu sei o que que é Caralho, rapaz Caralho, parece que é Ronaldinho Vocês gostam de mulher gigante assim? Grandona ou não? Pô, sei lá Mulher alta é uma coisa, viado Isso aqui Isso é loucura Tem coisa que é pesada Tem coisa que é alta O cara tá namorando o Lebron James O Ronaldinho tá namorando o Lebron James Namorando o Yao Ming Vamos mancar do Ronaldinho não tá aqui hoje Já imaginou que as mulheres pro Ronaldinho é desse tamanho? Pra ele? Todas as mulheres A calçada é assim pra ele Porra, velho Vamos lá Puxa aquilo, mano Caralho Puxa aquilo, mano Puxa aquilo, tá comendo Fizeram alguma coisa pra ele? Peru Próximo Eu criei um perfum dele Eu criei um perfum pro meu cachorro Caralho Lucas Luca é roubado em Amsterdã E tem perdido 100 mil reais E ainda eu falo no Brasil Porra, mano Eu quero morar na Holanda Vai ter que ser muito otário pra ter roubado em Amsterdã Não, mas peraí Era polenta mesmo Porra, você não lembra? Uma tonelada de... Não, mas peraí Deixa eu entender Era polenta mesmo Tava na notícia Não Carga de polenta A carga era polenta Mas tinha cocaína dentro, né? Exatamente Tá trazendo patulho, Vinicinho Primeiro A polenta Primeiro Eu gosto muito de polenta Pior que eu gosto mesmo Ai, polenta Cozinha